Olá pessoal aqui quem fala é o Miner Shiro trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês e hoje chegamos à parte mais chata desta construção desta base por mais que tenha sido uma do Lava Taiga que irá durar mais tempo quer dizer não mais vídeos para fazer esta parte mais chata porque é porque é assim como uma árvore realista isso vai muito depender da própria visão de cada um do olho de cada um é algo que eu não vou poder ensinar marcação por marcação por apenas poder ensinar a técnica por trás da criação de montanhas realistas no caso esta montanha aqui claro que existem várias técnicas eu fico se usou a dele foi meio que criar uma armação vamos dizer assim ou seja meio que criar o formato da montanha com pequenas arestas como se fossem arames para criar o formato e depois preencher cada partezinha do vulcão para criar esse efeito aleatório para criar uma montanha só que eu vou ensinar de uma forma diferente uma técnica diferente que talvez seja mais fácil para vocês conseguirem aprender é uma técnica diferente mas que pode ser sim mais fácil para vocês conseguirem criar essa essa montanha esse vulcão no caso então e estes sete itens aqui ó a terra cota bloco de magma a pedra negra o bloco de feno a fogueira a linha e a lava é tudo o que vocês vão precisar para fazer todo esse bioma e um bloco de apoio qualquer eu vou usar a terra mas pode ser qualquer bloco de apoio já gelo azul bloco de slime qualquer um tanto é que seja bloco de apoio ao tempo terra terra algo que vocês conseguem com facilidade e bom e como é que é feita essas montanhas bom criando marcações várias camadas com marcações aleatórias bom primeiramente eu vou vir aqui nesta linha de baixo e para evitar usar recursos de forma desnecessária por exemplo preencher toda esta área com a terra que eu tive depois começar a subir para evitar esse tipo de desperdício do material vamos já começar a criar as marcações do vulcão e as primeiras duas linhas elas são um pouquinho mais baixas duas três linhas mais ou menos então o que é que eu vou fazer uma primeira marcação eu vou criar aqui blocos de forma também não marcações de forma aleatória estejam relativamente perto ok também estejam relativamente perto da própria marcação com a ametista para que eu não estou simplesmente contando não estou contando estou colocando marcações aleatórias apenas deixando mais pertinho mais pertinho aqui da ametista e isso é algo que eu de facto não não tenho como falar quais são as marcações é colocar três quatro cinco seis blocos um dois é colocar blocos aleatórios ok mas deixando deixando essas marcações perto é muito perto da ametista mas não encostado na na ametista agora já é aqui ó vai contornando o importante é que essas marcações não não colhem na ametista ou que vocês podem criar ali aquele formatozinho mas sem colar pronto estão a ver não só depois matei a volta e criei uma primeira marcação agora eu vou criar uma segunda marcação pelo lado de dentro só que agora eu vou começar a deixar um formato um pouquinho mais arredondado como assim ou seja eu vou deixar aqui nestas partes nestas partes aqui um pouco mais perto enquanto aqui vai deixar um pouco mais afastado que quer dizer com isso posso abrir aqui como falei aqui ó nestas partes eu deixo mais perto deixo mais perto por aqui ó vou contornando e chegando aqui ó eu já vou deixando um espaço maior se vocês forem ver então um espaço está bem maior aqui do que está aqui porque é porque como estas marcações vão ver elas ficaram muito puxadas para o canto e nós queremos uma marcação um pouquinho mais arredondada nós vamos precisar de fazer estas marcações dessa forma porque assim nós conseguimos deixar essas marcações mais redondinhas que é o que nós queremos já que o vulcão ele não é meio que puxado para os lados ele tem uma não é circular e não é uma marcação circular mas é um pouco não é tão puxado é isso que eu queria dizer um é um vulcão que não é puxado para os lados é um círculo imperfeito acho que posso falar dessa forma as marcações para um vulcão seria um círculo imperfeito ó podem ver esta segunda marcação está um pouquinho puxada para os lados então eu faço uma terceira marcação agora que é para deixar a este vulcão agora um pouquinho mais arredondado então vem aqui ó continuo puxando aqui blocos aleatórios da mesma forma aqui nestas partes ficaria mais perto e chegando aqui ó já vai se afastando um pouco dos cantos onde ficam listo como podem ver criamos aqui uma terceira marcação mais circular só que vocês acharem a esta marcação ela fica muito pequena o que é que eu faço bom é bem simples o que vocês fazem é ir vão alargando as marcações pelos lados depois sei que aqui de facto no meio fica muito pequenina então o que é que eu faço eu venho aqui ó eu vou então continuando ou seja meio que dando uma puxada nas marcações para os lados então isto é algo que eu não tenho como ensinar marcações é vindo para cá e indo a olho apenas seguindo um formato pronto chegou aqui ó eu vou puxar aqui mais um pouco vou falar já que aquela marcação do centro ela ficou muito pequenina agora eu venho e dou uma alargada nas marcações e pronto dei a alargada na marcação então vem agora aqui por dentro e tiro a primeira marcação que fiz aqui para ficar para não ficar confuso pronto estão a ver tem essa retirada agora faço mesmo para a segunda marcação e para a terceira marcação é como eu falei aqui fazem a primeira depois que a primeira marcação está está feita já está terminada vocês veem como é que ficou o tamanho e se for preciso vocês ajustam colocando mais marcações pelo lado de fora para arrumar então esse esse formato esse tamanho vendo aqui ó e aos pouquinhos seguindo exatamente a mesma técnica que eu falei no primeiro no início do vídeo é só ouvir colocando blocos marcações aleatórias não é preciso ficar contando deixando mais perto ali daquelas pontinhas e afastando aos poucos destes cantos para criar essas marcações que pretendemos e deixar um tamanho ideal pronto estão vendo e com isto deixamos então essas três marcações já um pouco mais largas e a marcação central um pouquinho mais larga era o que pretendemos então é colocar marcações de forma aleatória três marcações uma dentro da outra se acharem que a marcação central fica muito pequena vocês vão alargando as marcações em volta até chegar no tamanho pretendido é como eu falei isto vem por formato e não é por marcação então é algo que eu não posso ensinar para vocês fazer marcações marcações por marcação é impossível é só ir ao olho tem que ir ao olho e olhar o formato deixar o mais irregular possível mais aleatório possível que é esse tipo de efeito de aleatoriedade que cria esse efeito mais realista e qual é o próximo passo agora a primeira marcação seja a maior que vem pelo lado de fora desta primeira marcação vocês não mexem a segunda vocês vão levantar para deixar com dois de altura e a do meio vocês levantam para deixar com três blocos de altura bom com tudo isto aqui feito você já tem a base para começar a criar pertence a alguma técnica não percebi mas enfim já tem a base para começar a criar a montanha e o que vocês vão fazer pelo lado de fora desta primeira marcação o espaço ficar entre a primeira marcação e a da ametista vocês vão preencher com a terra cota agora quando tem as marcações já começar a colocar em cima e levar até ao próximo lado ok aqui será a mesma coisa coloca em cima e junta e fazem mais uma marcação colocando uma última linha de terra cota aqui em cima então foi para isso que serviu essas marcações que estão aqui já para fazer a parte da base da montanha mas bom é um vulcão na verdade montanha é praticamente o mesmo que bom o vulcão é uma montanha que gosto de lava é basicamente isso a forma mais básica de explicar é o que é essa é uma montanha que gosto de lava mas enfim agora é só ir preenchendo aqui vem vai preenchendo ok ó seguindo as próprias marcações que vocês acabaram de colocar você já vão criar a base que fica um pouquinho mais larga na da montanha do vulcão como preferirem chamar aquela parte fica mais larga pois aqui em cima nós vamos começar a levantar para criar então o vulcão com isto aqui feito seja a base do vulcão para começar a subir vocês vão ter que fazendo linha por linha eu acho que é mais fácil assim do que repartir tipo já tentar criar um formato e dividir em várias partes acho que fica mais fácil linha por linha e como vocês irão fazer então dependendo do quanto vocês queiram afunilar o vosso vulcão ou seja se vocês querem que o vulcão fique mais baixo ou um pouquinho mais alto dependendo da vamos dizer da curvatura do álcool basicamente do vulcão que é para é basicamente para controlar até a altura que ele vai tem formas diferentes de fazer essas linhas bom e que formas serão essas primeiro eu vou vir aqui estou vendo esta linha e em mais ou menos metade eu vou simplesmente ir aqui e continuar a levantar em mais ou menos metade dos blocos estão vendo eu estou simplesmente colocando eu não estou contando não estou contando estou simplesmente ir aqui e colocar os blocos eu não me estou preocupando muito onde é que os coloco bom e eu só preciso dar atenção a uma coisa é conveniente que seja em vários grupinhos estão vendo evitar que tenha um ou dois blocos soltos assim ó estou vendo sempre grupinhos ok sempre grupos de blocos evitem que tenha isto aqui um ou dois blocos separados e bom e com isto aqui feito o que vai controlar a curvatura a inclinação o afunilamento o que eu preferirei chamar vai ser o que vai definir a altura é o quanto de blocos na mesma linha vocês colocam eu coloquei mais ou menos metade e quanto mais blocos eu colocar mais alto o vulcão irá ficar porque os próximos blocos eles vêm aqui ó estão vendo é só simplesmente vir aqui e contornar vir aqui contornar pelo lado direito pelo lado direito pelo lado direito não pelo lado de dentro estão vendo ó é só ir aqui e colocando estão vendo blocos pelo lado de dentro ó caso aconteça esse tipo de situação vocês podem vir aqui e arrumar ó para ficar mais perfeitinho quando eu quero apenas um bloquinho na linha de trás estão vendo e é só ir contornado estão vendo ó aconteceu esta situação vamos arrumar ó quebra aqui coloca ali e podem arrumar colocando mais um bloquinho ali portanto vocês não querem isto quebra o bloco e deixa assim desta forma na diagonal ou seja depois que vocês colocaram os bloquinhos todos é só ir contornando pelo lado de dentro e ir ajeitando essas marcações por exemplo aqui ó vocês podem tirar este e eu quero que isto aqui fique mais reto podem puxar este aqui para a frente e quebra este aqui estão vendo ó aqui nesta parte vocês não querem que fique desta forma simples é só ir aqui quebra e coloca ali podemos quebrar este e colocar um ali estão vendo é ir controlando aqui ir controlando ó aqui eu posso puxar mais um primeiro é ir controlando basicamente linha por linha estão vendo controlando dessa forma e sempre colocando para dentro ou seja alguns blocos alguns blocos na mesma linha outros blocos estão mais atrás e isso vai facilitar na hora da criação de um terreno um pouco mais realista ok só que isto de facto como eu falei não tem como eu explicar é como eu falei vocês vão colocando alguns blocos para o lado de dentro depois podem ir simplesmente ajustando ok ó fazem linha por linha vão ajustando o formato de cada lado de cada linha para que não fica para que não ficou nenhum buraco é só ir ajustando até vocês darem a volta estão vendo e desta forma nós já temos mais marcações só que agora está um pouquinho mais puxadas para dentro eu quero que fique um pouquinho mais puxada para fora então é só vir aqui quebra e vai ajustado ok é só isso vocês têm que fazer eu fiz mesmo é algo que não tem como eu explicar não tem marcações é simplesmente ir ao olho também ó vir aqui ir ao olho e controlar o formato de cada linha ó aqui ó eu este este vai e vem um pouquinho lá para frente eu não quero que isto aconteça então vem aqui e dou uns ajustes aqui no formato aqui ó posso puxar um baixo para cá e venho e puxo mais uns bloquinhos para aqui coloco mais um ali e quebro aqui ó já deixei que o formato um pouco mais reto e ir fazendo isso ok por todo aqui por todas as linhas ó aqui eu quero que fique um pouquinho mais reto então vem aqui quebro este bloco quebro aqui coloco ali pelo menos depois que vocês fazem a base da linha é só vir aqui e controlar melhor o formato então temos a segunda linha feita e aí fazendo isso várias e várias vezes diferentes ou seja e criando várias linhas todas elas vão ter marcações diferentes são marcações completamente aleatórias é impossível ensinar as marcações é que eu falei é ir ao olho e olhar o formato de cada linha até chegar na altura que pretendem então vocês vão votar eu vou até ali até aquele o meu vulcãozinho que eu já fiz em novo vou vos mostrar como é que seria até ficar com uma abertura mais ou menos assim ou seja eu diria mais ou menos uns 10 blocos de espaço vando aqui ó daqui para cá e pelas laterais mais ou menos uns 20 15 20 mais ou menos para criar acho que a cratera não sei como falar é qual esta parte de cima o nome desta parte de cima mas vamos chamar a boca para criar a boca do vulcão e eu ali que vou deixar agora no momento assim como está porque o processo vocês já sabem como é que ela é feito como vocês já sabem na versão em off eu sempre deixo o mais perfeitinho possível para que vocês possam ver a construção do tutorial eu tento resumir ao máximo já que a técnica para criar as linhas é sempre a mesma sempre tudo igual é só ir fazendo essa mesma que eu te explicar para essa segunda linha várias e várias vezes até chegar na altura que pretendem e a boca do vulcão vamos dizer assim ficar com o tamanho pretendido é aconteceu de novo aconteceu de novo eu peço desculpa a todos por ter que fazer isto aqui mais uma vez mas é que tem vezes que é um pouquinho difícil controlar o tempo que eu fico gravando tem vezes que eu ensino uma partezinha ficou ali tanto tempo que nem percebo que o vídeo está a ficar gigantesco ok desculpa por isso mas bom agora o que ficou a faltar do que eu já gravei do que eu já gravei deste vídeo que ficou a faltar eu agora posto então no próximo vídeo ok então é como eu falei recentemente vocês não vão perder nada eu simplesmente tive que dividir para o tutorial não ficar enorme tá bom mas então é isso eu neste vídeo vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e tchau tchau